Olá, eu sou o Jones Martinez e bem-vindos ao meu canal e hoje galera, estamos aqui, como vocês foram, a gente está com uma armadura diferente, uma espada diferente, e sabe por que? Porque estamos com o Villager aqui enchendo o saco, sabe por que? Porque saiu a primeira snapshot da versão 1.16, a atualização do Nether, e hoje eu vim mostrar para vocês os blocos novos que foram adicionados, então, fiquem conosco para os blocos novos. Bom, aqui estamos, com os blocos novos, nessa atualização da 1.16, o Nether vai ter dois tipos de biomas, isso mesmo, vai ter o Gwenson e o Warped, que são esses novos, esses novos blocos aqui, ó, vai ser o bioma vermelho e o bioma azul, E neles foram adicionados novos blocos, como a madeira, tipo, a madeira de Gwenson, a madeira vermelha, a madeira descascada vermelha e a madeira processada vermelha, assim como a terra, né, uma cerca, aqui, aqui, a laje, a escadinha, aqui a placa, acerto aqui, a portinha, uma placa de pressão, um alçapão aqui, um botão, fora um matinho e um copo melo, e do lado azul, a mesma coisa, madeira descascada, madeira bruta, madeira processada, aqui, um matinho baixo, que no vermelho ainda não tem, um matinho alto, um copo melo, a terra, né, aí aqui foi tirada uma placa também, uma laje, uma escada, cerca, portinha, e um botão, uma lanterna, uma lanterna azul, né, adicionando também, e também adicionando minérios novos, esse bloco of netherreach, que quando você coloca, ó, parece um bloco de ferro que você coloca no chão, você pode fazer alguma coisa com ele, que eu não sei o que, vai adicionar também esse, ancient debris, que eu não sei também o que vai servir, né, e temos aqui um novo tipo de glowstone, né, um novo tipo de glowstone, né, um novo tipo de glowstone, que vai seguir pra eliminar, e as portinhas, né, a porta vermelha, e a porta azul, né, fora também as ferramentas que foram adicionadas, né, a espada, a picareta, o machado, a enxada, a pá, e a nossa armadura de netherreach, que pode ser feito com, vamos ver, esse netherreach em um goth, com algum jeito ela vai fazer ele, que ainda não se sabe como, como que vai ser usado ele, então, né, vamos aguardar aí para as próximas, vamos aguardar para as próximas atualizações aí, e o que que vai vir pra nós, bom, agora vamos lá, vamos lá para o nether, ver como que tá, lá o bioma, lá tudo bonitão, vamos fazer aqui o nosso portalzão, o Esse portalzão, o nosso portalzão feito, vamos ver, cái cada que já nos deparamos com uma uma neblina azul que aparentemente pode ser o bioma azulzinho Encontramos aqui o bioma vermelho Olha como está bonito o bioma vermelho Está muito bonito esse bioma Esse bloco de iluminação fica aqui nas árvores Está muito bonito esse bioma Esse bloco de iluminação fica aqui nas árvores Olha que bonitinho Será que os novos mods já estão spawnando? Não sei Não sei dizer Vamos agora em busca do bioma azul Para mostrar para vocês Música 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 muito tempo pra achar isso imagine imagine andando tanto vai demorar pra achar esse biominho uma coisa que eu tava pensando eu pensou se desses matinhos aqui ó se viesse algum tipo lá na terra se você bate que sai semente que você planta ou trilha esse daqui sai alguma semente que a gente planta alguma coisa eu queria ver os mobs mas parece que não estão spawnando parece que os mobs vão estar spawnando tem muita coisa pra vir ainda pela frente olha aquele bioma bonitão bioma bonitão é sério como é que venham coisas legais nesse bioma e galera vai ser nesse bioma lindo que eu vou encerrar o vídeo de hoje se você gostou desse vídeo não esquece de se inscrever no canal beleza deixa o seu like compartilha com os amigos e para mais vídeos de snapchat ative o sininho para receber as notificações do canal beleza então galera até o próximo vídeo falou tchau 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 tchau